Mãe! Meu Deus do céu! O que é isso? Mãe, que loucura é essa? Mas tudo isso é medo do que eu vou escrever sobre ela. Chega disso, Lara! O teu protesto já foi ouvido, testa aí! Você acha que ela vai se jogar? É, claro que não, né? Mas vai que ela escorrega dali. Cadê a polícia, gente? Não tem ninguém aqui, não tem corpo de bombeira, não tem nada! Assim ela vai cair. Vamos lá, Zé Carlos! Clica, clica, clica! Graças a Deus! E agora, o que é que eu faço aí? A que ponto eu cheguei? Como é que eu vim parar aqui? Aquilo que os embriagou encheu-me de audácia. Aquilo que os apagou deixou-me em chamas. Escutai, silêncio. É a coruja que piava, fatal vigia que sonha com as mais sinistras boas noites. Não, 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 nada disso! Não, 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 não! Mas o que é que foi agora, Wolf? Para de fazer caras e bocas! Lara Romero, você é Lady Macbeth! Você não é vilã de novela agora! Querido, a vilã de novelas, ela tem 40 milhões de fãs, tá bom? Ao passo que essa Lady aqui, com essa fala difícil, não consegue lotar esse teatro. Eu desisto. Eu não desisto, não! Farei Lady Macbeth, mais sensacional de toda a história. Ela vai pintar e vai bordar. Quem viver, me verá. Olha, mais sensacional, eu não sei, mas diferente de todas as outras que o mundo viu. Você vai fazer isso. Vai ser um sucesso, me aguarde. Ai, agora chega de ensaio, tô exausta. Shakespeare, você me perdoa, queridinho, mas acontece que eu sou a dona e a produtora dessa droga aqui. A produtora decreta, hora do sono da beleza! Antes da estreia, Lady Macbeth precisa descansar durante pelo menos uma hora e dormir. Com licença, Lady Macbeth, aliás, Lorde. E essa mão trêmula, o que é isso, Lorde Macbeth? É remorso? Não, Wolf, é abstinência, né? Olha, eu vou te dizer alguma coisa, hein? Se você voltar a beber, você nunca mais pisa nesse pau. Entendeu? Acho que eu escutei uma voz gritar, nunca mais dormirás. Macbeth assassinou o sono. Ai, meu Deus. Ei, nervoso? Morto de medo. Não, você, você precisa de um campeote. Não, 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 não posso, fecha isso aí. Ah, que nada, um golinho só. Não, não posso. Não, não, não. Vamos, vamos, só pra relaxar. Vem. Me pega daqui uma hora, Edson. Pra quem viajou? Pra São Paulo? Pra Tailândia. Tailândia? É, me deixou essa carta dizendo que não sabe quando é que volta. Não, mas as empresas. Me deu plenos poderes. Agora mesmo que eu tô entregue às feras. Não, não, feras essas que graças ao seu talento de executiva e o trabalho de um ano e meio já foram todas domadas, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Nunca pensei que assumiria esse farro. Cuidar do legado do meu pai, fazer com que essas empresas que eu e meus irmãos herdamos saiam do vermelho. Mas já saíram, já saíram e vão voltar da lucra. É só você esperar o próximo balanço. É, mas eu não teria conseguido nada disso se não fosse Joaquim. Ah, mas o Joaquim preferiu as tailandesas e dizem que elas são, ó, o máximo. Mas, meu filho, para com isso. Não, mas você é bem melhor, você viu? Tá bom, mas aqui não. É que bom, filho. Ai, Joaquim. Eu vou sentir tanta saudade dele. Bom, o Joaquim foi embora e eu estou aqui, para ficar para sempre. E a peça de teatro? Minha mãe falou que não, quer que você vá. Falou que você dá azar. É, mês passado ela disse que eu fedia. Você sabe que minha mãe é cheia de esquisitice mesmo. É. Você vai aonde? Vou dar um pulinho no financeiro e já volto, tá? Eu vou ficar por aqui. Tá bom. Acabou. 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 Calma aí, abençado. Onde você vai? Vem cá. Ô, ô, ô. Ô, meu amor. Vem cá. Onde você vai? Ha, ha, ha. Cadê a moça? Ah, peraí. Vem cá. É o mar. Cabe, dá uma vida. Como que não vem, Bárbara? Até eu sair mais cedo da empresa pra não chegar atrasada. Minha filha, a sua avó colocou todo o dinheiro que captou no filme nessa produção. Vendeu a casa, gastou o que tinha e o que não tinha. É o projeto mais ambicioso da vida dela. A gente tem que apoiá-la, Bárbara. Se tem uma coisa que ela não precisa, é do meu apoio, mãe. Se você não vier, a sua avó não vai te perdoar. Tá me ouvindo? Problema dela. Oliver. Quem é? Minha mãe. É, me convidando pra ir ao teatro. Hum, acho que o teatro é um saco. É? Eu também. Os seus avós que adoram ópera, né? Pra mim, ópera é um saco maior ainda. Mas eu sei de umas coisas bem mais interessantes. É mesmo? É. Hum. Que engraçada. Eu te mostro. Quero. Quero. Peraí, a Bárbara não vem. Eu já te falei, Klaus, a nossa filha tá em outra. Agora quer fazer parte da aristocracia paulistana. Olha, eu vou te falar uma coisa, nunca me conformei de ela namorar com cebolha, viu? O cara foi criado pelos avós. Ai, filho único. Coitado, né? Os pais morreram num acidente de cá, só sobraram os avós. Aliás, a Bárbara tá só esperando os avós chegarem da Europa pra marcar o noivado. Já deu até na comunha social. A Bárbara vai pegar eles amanhã no aeroporto. Peraí, como assim? Isso ela pode fazer, né? Agora tá na estreia da própria avó numa peça que ela produziu, ela não consegue. Não, não. A Lara vai ficar arrasada, tô te falando. Vai, vai, vai. Eu não sei como ela consegue. Muito menos eu. Daqui a pouco ela tá no palco dizendo aquelas coisas horríveis. Vai até mandar o banana do marido matar o rei. E vocês ainda não viram nada. Acordou? Mais maravilhosa ainda. Depois que Lady Macbeth dorme, ela é capaz de tudo. Que saia a criadagem. Esse daí fica. Pô, aqui de cortesia, ninguém tá me pagando nada. Está aqui porque me ama. Fecha a porta. Como é que vai essa cabecinha loira? Quase lutando pela manhã. É noite e ainda não é dia. Isso é da peça? Venha, meu gentil jovem. Desenruga essa testa cheia de cuidados. Conserva-te brilhante e gentil perante nossos convidados essa noite. Eu não entendi nada. Mas se é lésbico, lésbico o que a Lady tá querendo, é comigo mesmo. Que loucura, senhor Macbeth. Ai, que loucura. Ai, meu senhor. Não, não, não. É, queера que eu tenho. Ai, que loucura. Não, não, não. Ai, que loucura. É, que eu estou a ver. Ai, que loucura. É, acho que ela deve estar no trânsito, né? Ou então ela não quis atender. Mas nem atender o telefone um dia como esse, mãe? O dia é meu, mas a vida é dela. Uma má agradecida. Minha própria neta me tratando como se eu fosse uma estranha. Só por quê? Porque ela está namorando um filho de uma família aristocrática. Olha, a culpa é toda minha, é toda minha. Ah, Klaus, para de bancar o trágico, meu amor. Trágica aqui só eu. Agora, te juro, vou botar pra quebrar nesse palco hoje. Flores, flores, para a Lady. Meu Deus! Não, pra mim, não acredito. Ah, eu não mereço. Tá bancando a Modesto agora, é? Você não pode bancar a executiva? Então. Não se esqueça que fui eu que tirei a empresa do vermelho. Tirou porque eu ensinei a você o básico. E o resto você aprendeu com o Joaquim que te passou muito bem a cola. Ah, meu Deus, quem diria. A minha lesminha paralítica, a minha filhinha, se transformou numa belíssima de uma executiva. Administra muito bem a herança do pai. Demorou a sair do casulo, hein? Mas quando saiu... Se transformou numa bela de uma lagarta. Agora, querida, borboleta colorida nessa família, só eu. E Sandra Heimbert? Já tá na plateia. Meu Deus! A maior crítica de teatro do Brasil está na plateia. E me detesta. E me detesta. Casa cheia. Pena que seja só de convidados. Mas cadê aquela mocréia? Mas vai enxergar sim lá na casa do inferno, hein? Ela me viu. Me deu adeusinho. Só falta fazer o sinal de me aguarde. Ela não vai falar bem de mim. Nem que eu corte todas as minhas veias e meu sangue se derrame por esse palco. Ela não vai falar bem de você nem de ninguém, viu? Eu entendi. Eu te explico, sabe? O Antônio Marcondes, o cretino do ator que faz a personagem título, o nosso Macbeth, sumiu. Escafê Deus. Não tá em nenhum lugar desse teatro, nem na casa dele, nem no raio que o parta. Antônio Marcondes sumiu. Ei, noite! Fecha as pálpebras. Cedam os olhos ternos desse lastimoso dia. E com sua mão, sangrenta, invisível. Anula e despedaça o grande pacto de uma creme de alivés. Oh, me respeite, hein? Que eu sou o futuro rei da Escócia. Mas eu vou tomar tua coroa. Para isso. Ei, para aí, meu c... Oh! Tirei um prechato, João do Rio. Eu sou a de comandos, o bote.